Agora, professor, vamos falar um pouco sobre o assunto da política. Tem uma questão que todo mundo em Timbiras sabe disso, e isso não é segredo para ninguém, que o atual prefeito, durante muito tempo, ele disse que Timbiras era para os timbirenses. Isso todo mundo sabe disso, tem redes sociais, tem os arquivos aí, nos anais da comunicação de Timbiras, enfim. E agora me vem o prefeito de Timbiras lançar um sobrinho que não é de Timbiras e que, inclusive, boa parte do grupo político dele não o queria como candidato a prefeito. Qual é a sua concepção disso? Isso não é, como é que eu posso te falar, não é nada que ninguém sabe. Aliás, todos nós conhecemos essa forma, que muito foi comentado na eleição passada, por conta de dois pré-candidatos que, segundo o grupo, não eram de Timbiras, não eram naturales de Timbiras. E, de repente, como você falou aí, aparece um pré-candidato indicado pelo próprio, que não, o termo que era bastante usado era o forasteiro, né? O forasteiro, sim. O forasteiro. Então, eu acredito que o discurso do forasteiro vai por terra, né? Então, se surgirem outros candidatos que não sejam naturales de Timbiras, eu acredito que o discurso dessa vez não pode ser mais o mesmo, né?